Fala meus queridos, fala minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Galera, o seguinte, mais um episódio hoje dos reacts barra análises das jogadas da comunidade. Essas últimas semanas fiquei um pouco away por conta da Contenders e Overwatch League, preparação, bastante trabalho. Agora as coisas já estão mais tranquilas, então vambora que tem muita play pra gente dar uma olhada. Já se inscreve? Deixa o like aqui também no vídeo, isso auxilia demais o canal a dar uma crescida, então fortalece aí e tamo junto, vamos pras plays. Começando aqui então com uma play de Ryan e do Raposo, vamos ver o que ele fez. Nossa senhora, não, aí deu um agachamento táticaço com o Spray. Agora, cê foi loucaço, hein irmão? Cê foi loucaço, porque cê deu o charge, eu não vi se o McCree tinha mandado a bang já, mas cê deu o charge do Ryan no meio de um McCree, beleza, que era pouco espaço, mas se o McCree tivesse o cooldown e um pouquinho de dedo, ele não ia tomar esse charge não, isso aí ia morrer, hein? Aliás, que porra que o McCree tava fazendo na frente do time inteiro dele? Mas vamos ver isso aqui de novo, mas de boa. Quer ver? Olha lá, ó. Partiu o Raposo. Ó, McCreezão da massa. O El Paniar, sei lá como é que chama essa desgrama aqui. Aqui era pra ele ter dado uma flashbang na sua orelha, cê não ia ver da onde veio, cê ia só morrer, irmão. Sorte sua que ele não fez isso. E você tinha acabado de dar o Fire Strike? Cê podia ter até tomado essa bang antes. Sorte sua que ele não fez isso. Aí... Tava com 94% da ult também. Mano, essa play você foi loucaço, tio. Loucaçaço. E pá, lá, ó. Dane-se. Martela, deu uma porradinha pra pegar a ult. Martelou a galera. O Winstonzão do seu time já pulou junto, fez o dele. Beleza, bonito. Plasticamente incrível. Parou o avanço dos caras. Não gastou praticamente nada também. Só sua ult que cê pegou na hora. Já deu-lhe o gol. Então, show de bola. Bonito, mas toma cuidado, hein, irmão? Tomar cuidado. E tem mais uma que ele mandou aqui, ó. Vamos ver. Tá, então. Mais uma do Raposo. E legal que ele manda com os nomes das plays, né? Até eu fiquei em choque. Ele colocou ali em cima. Essa vez de Junk e uma... Não, peraí. Peraí. Peraí, peraí. Por que que o Mazaria caiu do mapa e do nada morreu? Começa por aí. Você tem um Reaper que tá, beleza, bem posicionado. Você tem um pneuzão, 9,8%. Tem que ganhar o ponto. É o último momento. Vocês estão ali no desespero. Meu Deus do céu. Raposo, me salva. Você atendeu o chamado. Quase o Batman. Foi, pá. Só a Mercy. Foda-se, né? Não precisa curar ninguém. Não aumentar o dano do pneu também não dá. Então, hold-se. Vou aparecer aqui no meio da galera. E... Pistolar. Agora eu fico me perguntando o seguinte. Por que que essa Zara morreu sozinha do nada? Se ela se atirou. Que porcaria tava acontecendo? E por que que tava todo mundo tão lindinhamente juntinho, assim, no amplificador? Beleza. Mas aqui, ó, pra você de casa, inclusive, não coloque esse amplificador só no meio do ponto, do nada. Tenta colocar ele atrás de uma parede, porque o escudo da Ulissa pode quebrar e o amplificador vai ser alvo de alguma coisa. E aí cada um tá olhando pra um lado, ninguém olhando pro pneu. Aliás, o único que poderia quebrar o pneu com maior facilidade aqui seria um Zenyatta no mouse 2 carregado já previamente, coisa que não ia acontecer. Você se aproveitou? Tem! Levou todo mundo junto. A Mercy ainda até meteu o emotizinho, não. Só ficou na pistolada mesmo. E aí o ponto virou e vocês ganharam e você mandou uma dancinha ainda. Show de bola, raposo. Jogadas plasticamente incríveis. Essa aí não foi loucaça, essa foi até ok. Poderia ter sido morto ali, poderia ter usado o pneu um pouco antes, mas aí talvez você seria visto, né? Então, foi bonito. Explosão mais uma vez aí pra galera. Raposão da massa. Show de bola, hein? Gostei. Gostei. Vamos agora pra uma play de Gend aí do Laos. Gend da Gladiators, hein, Laos? Aí sim, mano. Coisa boa ali na frente. Comprou espaço com a Orissa. Vai no Bastion. Tei. Boa. Bonito. Bonito. Boa, mano. Ó. Play bonita. Alguns detalhes, inclusive, mais bonitos do que outros, né? Mas tudo bem. Sempre tem essa diferença. Primeira coisa. O seu time, não tô vendo exatamente o que que é aqui, mas whatever. Tem um cara ali no terreno elevado. Deve ser um Torby ou whatever que que seja. Mas o mais importante é que tem um escudo de Orissa bem mais pra trás da parede. É uma Orissa que tá querendo fazer uma esperada, né? Tá querendo esperar os caras aqui pra frente. Até porque, se a gente for ver aqui em cima a carga, já andou, já passou dessa esquina. Então, o seu time já tá defendendo num lugar errado. Já tá defendendo num lugar que, se vocês perdem a treta aqui, talvez não rola estrutural atrás. Então, talvez compensasse defender no arco mesmo, né? No primeiro tunelzinho aqui de Rialto. Então, a intenção do seu time já era ser agressivo. Às vezes, vocês nem pensaram isso, mas foi o que aconteceu. O seu deflete foi arriscado, mas foi bom. Por quê? O time inteiro dos caras tá saindo da base. Não tem ninguém no flanco. Se não sobrou ninguém no flanco antes, não tem ninguém. Você dá esse deflete, você força, inclusive, pro chão do Roadhog. Aqui é o McCree, falei que era um Torby, mas é o McCree ali em cima. Bem posicionado também, surpreendendo, legal. E só por você ter dado esse deflete, a sua Orissa, que tava com o escudo inútil, conseguiu colocar um escudo melhorzinho. Tá? Então, abriu espaço pra você conseguir jogar. Você conseguiu a sua Suprema, abriu espaço pra Orissa jogar. Houve um Dardo Sonífero aqui no maluco que tá deitado. E o McCreezão falou, ah, queridão, agora sou eu que brilha. E você falou, cala a boca, seu pistoleiro safado. Tem eu aqui de lâmina, rapaz. Olha lá, em cima pegou dois de uma vez, principalmente em cima da Ana, que não teve reação pra dar sleep em você. O Bastion ficou mais perdido que cachorro na mudança. Você finalizou os tanques, foi na backline primeiro, depois no Bastion. Arriscado, mais potente, gostei. Vamos pra próxima aqui, então. A playa do Densetsu. Streamer, é o Kawan, né? Kawan, como é que chama aqui você, irmão? Kawanp7, é streamer, hein? Dei um follow no garoto lá, então. Vamos ver o que ele fez aqui, ó. O que é o Jim Schor? Você tá vendo, Jim Schor? Não dá pra trabalhar, gente. O que é o Jim Schor? Tá no game clipa, pelo amor de Charles. Clipou, irmão. Já tá no vídeo, tamo junto. Vamos ver o que você fez aqui certinho. Seu time tava na Pindaíba, né? Inclusive, ele tá mandando ali um coisa pra pegar webcam. Deve ser antigo, porque acho que tem uma play que ele mandou que tem webcam. Enfim, o seu time tava na Pindaíba. Aí você teve que gastar uma pote pra curar a galera. Eu não sou muito fã dessa pote. Porque você tem uma amor se curando, dando um pocket no cara. Talvez essa pote fosse usada melhor pra outra coisa. Mas ainda assim, seu zô jogou pelo safe. Ah, né? Inclusive, toma cuidado, viu, irmão? Porque quando você... Pode ver que você pulou pra frente pra jogar uma nade, sendo que você poderia recuar. Esse costume de ficar pulando o tempo inteiro, às vezes, pode te punir. Em especial, em aulas mais altas, tá? Em SRs mais altas. Então, aqui, ó. Tá ali. Você poderia só ter voltado e jogado a pote. Não precisa aqui ir pra frente. Tá? Isso aqui é impulso. Isso aqui é mania. Não precisa. Volta, tira a cara do coiso. Aí você dá a pote. Rolou um fortificar. Enfim, muito cuidado defensivo. Mas o que importa é que foi bonito na play. É isso aqui, ó. Na hora que o pardal... Na hora que a pomba tava armando a cagada nuclear, quântica. Você mandou lá um cochilante bonito. Até a Mercy ficou triste. Eita, ainda... Que maravilha, hein? Caçapou bonito. Boa play. Boa play. Segunda aqui do garoto Densetsu, que agora não sei se tá com o mesmo nick. Mas, ó, já tá com a webcamzinha. Cabelão no estílios. Caramba. Apareceram um pídeo e outro platinado. É isso mesmo, mano. Um dia eu vou platinar meu cabelo ainda. Vamos ver o que você fez aqui. Nem fud... O... Olha pra mim, Densetsu. Você tá em Lidyang. Você tá de Remod. Seu time já ganhou a fight. Vocês só tão perseguindo o Lus. Tô olhando aqui diretinho pra ele. Pelo amor de Deus, não vai ali. Pra quem joga de Lus, você sabe. A coisa ali é maravilhosa. Você dá essas mancadas mesmo. Você manda os caras pra fora. Não vai pra lá. Ixi, Maria. Vamos ver de novo. Olha que tristeza que dá no coração. Tinha gastado agora o gancho. Não conseguia voltar. A não ser que ele fosse o rei do reflexo e usasse um batistaca aqui. Mas, mesmo assim, acho que não dava. Tei! Tá com outro nick ali. Tô desmascarando todos os seus nicks, irmão. Aí foi feio. Uma play bonita. Ganhou a luta, talvez. E uma play fedorenta. Que nem diria o Neves. Tá bom, né? Um a um. Melhor do que o seu recorde aí, que tava dois cinco. Tem que melhorar isso aí. Mas, enfim. Continue mandando as plays. Brigadão. E o importante é dar risada. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Já morreu. E agora, finalizando a última play de hoje. Vamos ver se é boa pra fechar com chave de ouro. Ou se vai ser marromeno. Lembrando que sempre aí vai sair mais vídeos com reacts e análises. Wrestlemania's first throw. Aqui a play é do... DinoAmigo02. De locinho. Vamos ver. Vai mandar... Hum... Bonito. Nossa, bonito. Simples. Requintado. Aí já é burrice. Ah, vai pra... Pelo amor de Deus. Tem mais, hein? Tem mais. Depois eu vou falar. Tem mais aí, ó. Agora é de Ryan. DinoAmigo é versatilidade. DinoAmigo é eficiência. Ah lá. Chegou a cena da base. Deve estar com... O negócio não passa com Wi-Fi. Pegou a May. Boa kill. Daleu. Eu pra baixo, né? Pro martelo passar mais rápido, capa. Bonito. 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 Vamos falar da Dulúcio primeiro? Que eu acho que tem até coisas a mais pra falar. Começa aqui, ok. O zeniata do cara não viu. Dos caras não viu você. O Ryan também não viu. E você subornou o barqueiro. O gondoleiro. Não sei como é que chama isso. Gondoleiro, né? Gando... Enfim. O cara que dirige o barco. A sair rapidinho. Porque senão o Ryan conseguiria voltar. Mas... Tomou aquela escorregada. Veja. Não viu. Tei! Dale. Passou um grande abraço. Só que aí o Dino voltou pro mesmo lugar. Teve um presentinho do Ryan dele? Beleza. Só que, gente. Havia acabado de morrer o Ryan. O zeniata ali. Pelo amor de Deus. E os dois tanso. Fica no mesmo lugar. E ainda se mandou a pomba. Primeiro pago. Não deu nem tempo dela voltar. Play maravilhosa. Ganhou a fight. Já teria ganho se tivesse matado o Ryan e o zeniata só. Contou com a distração dos caras. Mas show de bola. E vamos ver a próxima aqui. Mais uma vez. Tinha uma wall de meia aqui. Ela que tava contestando. Todo mundo focado nela. Tinha o Rock'n Ball. Ryan. A Varze é toda aqui. E aí. O mais legal dessa play, na verdade. Foi que você conseguiu eliminar um alvo que não é tão papel. E por conta de ter dado esse charge em cima da May. Você conseguiu pelo menos a porcentagem pro 99. Aí foi só esperar um segundinho. Hora que veio você já usou. Não precisa olhar pra baixo, tá? By the way. Você não precisa esconder a vontade que você tá de martelar o chão. Pode olhar pra frente mesmo. No mundo é muita coisa. E enfim. Martelou. Todo mundo tava na May. Você conseguiu pegar o Ryan de costas. Conseguiu pegar uma May sem usar a parede. Enfim. Foi a luta que... A ult que salvou o game mesmo. E é isso por hoje. Ficam aí mais algumas plays. Comenta aqui embaixo qual que você curtiu mais. Se teve algum que feedou. O que você achou do Raymond sendo bupado pelo Lúcio. Pelo amor de Deus. Cauã. Não me faz isso. Enfim. Deixa o seu salve, seu like, seu compartilhamento. E a gente se vê algum dia aí. Com outras plays, outros reacts e outros ranchos da farofa. Um abraço e até mais.